Olá, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio Grilo das aulas de futebol E hoje apresentaremos para vocês o deslocamento lateral com bola e sem a bola Espero que vocês gostem Vamos lá Vamos lá nesse exercício necessário desenvolvimento do atleta Ele sabe se deslocar Usamos o cone como se fosse um adversário Saímos de trás, o atleta sai de trás do cone E recebe no ponto futuro a bola Para desvincular da marcação Usaremos o cone como se fosse um jogador adversário Ele sai do cone e vai para o outro ponto Para pegar a bola no ponto futuro Isso aí tem que ser condicionado no atleta Principalmente no desenvolvimento do atleta que está começando Para que se habitue a isso Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo Passe um álcool em gel Lave bem as mãos Use máscara e... Lave bem E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri